Ongamgar napatai namaha, sharanangana isha Então no segundo estágio, você precisa de ervas que tem uma capacidade maior de digerir intoxicação metabólica dentro do processo do cafo, gengibre, é tudo de bom. Então no primeiro você usa um pouco mais de comida, comida se for o caso, mas o foco do primeiro é você parar de comer, fazer o que a Ayurveda chama de langana, que é jejum terapêutico, ok? Esse langana envolve você principalmente observar a questão da fome, às vezes em um langana você passa o dia inteiro sem comer, você só toma um chazinho de comida e gengibre e você fala assim, estou digerindo a pizza de ontem. Entendeu? No segundo estágio, você pode ficar sem comer dias que a fome não volta. Você precisa tirar aquela intoxicação que está rolando ali com algumas ervas, que no caso do cafo, gengibre é o melhor, mas pimenta do reino pode ser também e tal, que é o que no Ayurveda a gente chama de amapachana, que é digerir ama. Digerir ama significa nesse nível você conseguir voltar a ter fome. Por exemplo, quando você está com um tabuleiro cheio de crosta lá, às vezes não adianta só você botar água e, como é o nome daquilo, detergente ou sabão. Você precisa fazer um processo de raspar o negócio também para aquilo soltar, porque senão você pode ficar a vida inteira botando água com... Quando você só está com uma coisa suja de óleo, você pode botar só água quente com vinagre ou detergente que aquilo tira aquele óleo dali, ok? Mas tem casos que você precisa de medidas um pouco mais de raspar o tacho, de fazer aquela força ali, a gente no Ayurveda chama isso de amapachana, e aí nesse caso, o que você faz? Você percebe que você está fazendo langana lá do jejum terapêutico e não está funcionando? Você passa um dia inteiro só fazendo bástrica, capalabate e tomando chá de gengibre forte. E aí uma boa forma de você fazer isso é faz, sei lá, 20, 30 de capalabate, faz uns 20 de bástrica. Faz 20, 30 de capalabate ou 50 que seja, faz bástrica. Faz capalabate, faz bástrica. Faz intercalado. Capalabate, bástrica. Capalabate, bástrica. É tudo de olho fechado e tal. Que isso ajuda a queimar, a reativar o sistema digestivo a ponto dele conseguir tirar aquele lixo lá de baixo. Ok? Mas você faz um chá de gengibre bem forte, de preferência você faz uma decocção de gengibre. Você pega o gengibre, põe lá um litro de água, deixa aquilo fervendo até virar 500ml. Você faz uma água reduzida de gengibre. Ok? E você a cada 20 minutos, 30 minutos, toma uma quantidade bem pequena e quente. Ok? Não precisa ser pegando fogo se você estiver no Rio de Janeiro, verão. Mas a ideia do tomar quente é importante nesse processo. Ok? Ficou claro até aqui? Então esse é o segundo nível. O segundo nível a gente está focando em amapachana. Que é fazer com que a gente solte a crosta daquele tabuleiro. Ok? Tá. Qual a quantidade de gengibre que eu põe num litro de água? Você pode botar a quantidade que teu sistema dá uma arrepiada. O que eu quero dizer com isso? O chá de gengibre tem que ser forte o suficiente para você fingir que você está tomando um copo de... Um chote de cachaça. A ideia é pegar o teu sistema e dar um tapa na cara dele. Então se você vai botar uma fatia ou dez fatias de gengibre, o ponto todo é que ele tem que ser um chá de gengibre para você. Naquela condição puxado. Ok? A quantidade no ayurveda é aquela que gera o resultado que a gente está buscando. Ok? Então se o gengibre está novo, se o gengibre está velho, tudo isso influencia. O que importa é que essa quantidade que você botou naquele dia, quando você tomar, a tua cabeça faz assim ó. Tum! Nossa! E dá umas sacolejadas, ok? Aí foi o resultado bom. E você passa a manhã inteira tomando esse chá de gengibre a cada quinze, vinte, trinta minutos. Mas a quantidade é pequena. Ok? A ideia é um tapa mesmo. Pá! Aí o sistema meio que acomoda, depois de quinze, vinte, trinta minutos você pá! E aí ele começa a ficar um pouco mais acordado. Ok? Você travou teu microfone aí. Deixa eu reiniciar teu áudio. Pronto. Tá. Você está escutando? Eu estou escutando, Fátima. Eu estou escutando, Fátima. Oi? Bom, está travado aqui alguma coisa. Você está aí? Está escutando? Voltou? Eu estou aqui. Então, terceiro nível é o nível que a pele está incomodando mais, ok? Então, nesse nível, você vai fazer um chá de cominho, cúrcuma e gengibre. Deu para eu escutar? Esse chá de cominho, cúrcuma e gengibre, você vai fazer ele com... Como é que é o nome disso? Com a redução que nem você fez antes. Você vai, em vez de fazer só o gengibre, que você estava fazendo no nível 2, no nível 2, para a copa, você vai fazer cominho, gengibre e cúrcuma para fazer no nível 3, que é o nível que ele está se alastrando na pele. Aí, você vai tomar isso da mesma forma como você estava tomando o chá de gengibre. Só que a ideia dessa função do cominho, da cúrcuma e do gengibre, no caso de cafa, é para você conseguir limpar o teu plasma. Ok? Então, esse chá eu chamo de cominho e cúrcuma mais um. No caso do cafa, isso vira gengibre. No caso do pita, isso tende a ser semente de coentro. No caso do vata, isso tende a ser erva doce. Tende, porque não é necessariamente, obrigatoriamente isso. Mas a ideia é que, no nível 2, no de pita, você vai tomar o chá de semente de coentro, em vez de ser de gengibre. No nível 2, de vata, você vai usar o chá de cominho, em vez de ser o chá de gengibre. Ok? Então, com isso, você consegue melhorar a tua pele e ter uns resultados que, às vezes, é bem impressionante. Ok? E o cúrcuma e cominho é em pó ou a gente usa a raiz da cúrcuma? Então, mais natural, melhor, né? No caso do gengibre, o gengibre em raiz para o gengibre em pó tem grandes diferenças. Do ponto de vista do quanto que ele é intenso. Ok? No caso desse daqui, do nível 3, o gengibre em pó tende a ser melhor do que o gengibre em raiz. No nível 2, meio que tanto faz. Ok? No caso da cúrcuma, por facilidade, etc e tal, não é tão simples você ficar comprando o resoma de cúrcuma sempre. Se você tiver, pode fazer, não tem problema. Ok? No caso do cominho, é melhor que ele seja em pó, porque é bom você tomar aquele pó do cominho também. Tá? Eu te diria que no nível 2, você ter o nível mais denso, que você não vai engolir, não tem problema. No nível 3, você ter ele em pó, principalmente que foi macerado na hora, é bom. Porque você engole ele também com facilidade. Ok? Então, nesse lugar, nesse nível 3, aí é todo um outro setor de conversa, mas é muito provável que se você observar muito detalhadamente, você perceba que teu corpo entra em processos de febre. Processos de febre no Ayurveda não necessariamente significa que a tua temperatura tem que ir a 38. Ok? Mas o processo de febre no Ayurveda é muito caracterizado por uma sensação de desconforto generalizado, por uma sensação de perda de força e também por uma questão de temperatura. Mas você pode ter febre no sentido do Ayurveda, sem que o aspecto do termômetro evidencie aquilo. Ok? Quando você fica muito fraco e sem, digamos assim, a capacidade de agir normalmente, isso para o Ayurveda já é uma febre. Ok? É um estágio inicial de febre. E a gente no Ayurveda diz que a febre é a mãe de todas as doenças. Porque sempre antes das outras doenças se manifestarem, a febre existe. Essa febre que a gente está falando. A febre de você ficar um pouco mais fraco, eventualmente você vê um sinal de infecção na tua garganta, por exemplo. Nesse sentido, ontem eu estava com febre. Aí o que eu fiz hoje? Olhei e falei, tá, não vou surfar naquela hora que eu costumo ir, etc. Porque o corpo ele já está num limiar. No meu caso, esse processo de fábrica, ele é muito evidente na garganta. Então, sempre que a minha garganta começa a ficar mais dolorida, isso significa que eu estou num nível 3 já. Entende? Mas isso é minha observação. Isso no teu caso não precisa necessariamente ser isso. Você pode observar que sempre aparece uma dorzinha de cabeça. Você pode observar sempre que aparece uma dor nas articulações. Entendeu? Ok? Até aqui? Então, no nível 3, a ideia do Ayurveda é que a gente ainda está dentro de casa. E a gente já está começando a usar alguma erva, tipo uma babosa, alguma coisa que você meio que compra num herborista da vida. Entende? Só as ervas do supermercado, no nível 3, muitas vezes não vão ser suficientes. Ok? Então, nesse nível 3, digamos, é o nível da fitoterapia. De uma forma mais consistente. No nível 4, ele já começa a arrebentar o teu sistema fisiológico. E aí a gente precisa de ervas que são para aquele sistema fisiológico. Por exemplo, no caso do cafa. Se você está com um problema no pulmão sendo afetado, você usar a pimenta do reino e a alfavaca ou manjericão vai ser muito mais efetivo do que você usar o orégano e o gengibre. Que é muito mais efetivo para quando o cafa está no sistema digestivo. Por exemplo. Ok? Se o cafa está muito na cabeça, você usar o wasabi, que é aquela raiz forte, vai ser muito mais efetivo para derreter aquele muco ou anotaila do que necessariamente você ficar tomando toneladas de chá de pimenta do reino, etc. Então, no nível 4, que é o estanação abstraia, você já precisa ter um conhecimento das ervas para qual sistema fisiológico elas agem. Que é um conhecimento um pouco mais elaborado, um conhecimento mais de herbologia. Ok? E no quinto estágio, que é o estágio mais médico da coisa, você precisa não só cuidar da rotina da pessoa. Não só cuidar da alimentação da pessoa, não só cuidar do que a pessoa está em termos de sistema fisiológico arrebentado. E também precisa dar muita atenção, coisa que no nível 4 já precisa dar alguma atenção, mas no nível 5 também. Como aquilo está impactando diretamente a mente da pessoa. Mesmo que ela esteja com uma diabetes ou qualquer coisa que seja, a mente fica muito perturbada pela doença no quarto e no quinto nível. Ok? Porque ela já começa a sofrer bastante. Então, nesse nível que a gente chama de doença, pré-doença e doença, o processo psicoterapêutico em relação a o que aquela doença traz para a pessoa, é muito importante para a gente lidar no sentido de que aquela doença não fique voltando o tempo todo. Quando uma pessoa vira para você e fala, ah, toda primavera, etc, eu fico asmática. Toda primavera eu fico com alergia, etc e tal. Vem também um componente de entender a psicoterapia da doença, que a ideia, muito sinteticamente, isso é todo um outro setor, mas muito sinteticamente é, quando você fica doente, você se pergunta, o que que essa doença me obrigou a parar de fazer que eu não estava fazendo? Um. O que que essa doença me obrigou a parar de fazer que eu não estava fazendo? E o que que essa doença me obrigou a parar de fazer que eu estava fazendo? Essas são duas perguntas que a gente sempre deve olhar para refletir sobre por que aquilo veio como uma erupção na pele e não como, sei lá o que, entende? Por exemplo, ontem a gente estava vendo um filme do Tom Hanks e aí ele tem um negócio nas costas aqui, que é um lipoma. Isso pode ser, é um agravamento de cáfares. Por que que aquilo veio como um lipoma nas costas e não veio como um, sei lá, um processo de ele ficar cheio de muco, entende? A outra pergunta é, mas essa é um pouco mais delicada de, digamos assim, conseguir inferir, mas só como uma sinalização é, de que maneira essa doença expressa um estado da minha mente com dificuldade? Por exemplo, no caso do lipoma lá nas costas, isso expressava de algum grau a dificuldade dele de pedir ajuda às outras pessoas. Então, ele tinha aquele lipoma lá e, no momento do filme, ele põe uma faca nas costas para sangrar aquilo, para investigar o que estava aquilo dali. Ele não estava bêbado, etc. Mas, o ponto de ser nas costas e não, digamos assim, na mão, expressa uma certa dificuldade de você conseguir encostar, uma dificuldade de você conseguir ver, uma necessidade de você pedir ajuda para o outro, porque as costas é o lugar onde você menos consegue se tocar, né? Aqui no meio das costas, que é onde era o lipoma, é o lugar onde você mais precisa da ajuda do outro, porque você fala, não consigo por mim mesmo dar conta, ok? Bom, mas esse é um resumão da parte da psicoterapia da doença. Tem um livro que eu acho que eu já comentei contigo, que se chama Doença como Caminho, não é um livro de Ayurveda em si, mas é um livro clássico, tem PDF na internet, que vale a pena, eu acho, dar uma olhada para pegar um pouco, não que eu concorde tudo com o que está ali, mas é um livro bem interessante. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te respondo por lá. Namastê. Shanty, 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 Hari, Om. Amém.